Música 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 Galera, indo para a pista, para o primeiro dia de treino oficial. Galera, indo para a pista, para o primeiro dia de treino oficial. Galera, indo para a pista, para o primeiro dia de treino oficial. Galera, indo para o primeiro dia de treino oficial. Galera, indo para o primeiro dia de treino oficial. Galera, indo para o primeiro dia de treino oficial. Galera, indo para o primeiro dia de treino oficial. Galera, indo para a pista.